Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo o nosso vídeo nesse momento. Hoje vamos falar de uma dica muito importante para baterista que querem saber alguma fórmula, algum método de afinar sua bateria de uma maneira diferente. Hoje eu vou ensinar nesse vídeo como secar o som da sua caixa de bateria. Bom dia, muitos tem dúvidas, tem me perguntado e hoje eu vou mostrar como que eu faço na minha. Não é regra, cada caixa, cada baterista afina e tem seus truques. Hoje eu vou mostrar o meu. Não se esqueça pessoal de se inscrever em meu canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo para você poder estar nos ajudando a continuar com esse canal. Lembrando pessoal que eu fiz um vídeo dando uma dica para quem usa bateria eletrônica para fazer uma mistura de bateria eletrônica com bateria acústica. O vídeo é esse aqui e o link do vídeo vai aparecer na parte de cima do vídeo. Clica no link e fique por dentro dessa novidade também. Um abraço a todos, vamos lá para a prática. Fui! Então pessoal, essa é a minha caixa da minha bateria que eu uso em eventos que eu participo. Ela é marca MAPEX, marca boa. Ela é, se eu não me engano, ela é uma polegada maior que as caixas convencionais. Essa provavelmente que você tem na sua casa vai ser um pouco mais fina, mas a técnica funciona também. Então vamos lá, qual é a técnica que eu uso para me secar o som da minha caixa? Primeiro, você tem que ter uma pele porosa na parte da frente e a pele normal na parte de trás. Segundo, a caixa, aqui os parafusos dela, não sei se dá para enxergar aí, tem que estar apertada o máximo possível. O máximo possível que você conseguir apertar os parafusos da caixa aqui, tanto do lado batedeira, batedora, batedeira, não sei, quanto da pele resposta aqui de trás, a pele fininha, transparente. Depois que você apertou, depois que você apertou ela por igual, tem que ser todas com a mesma pressão. Aí você tem que usar a técnica de apertar pele de caixa, pele de instrumento, de bateria. Tem vários vídeos ensinando, você aperta uma aqui, depois você aperta outra ali, depois você aperta uma aqui em cima, outra aqui embaixo, e vai fazendo X e até ela ficar dura uniformemente. Depois disso, beleza, apertou aqui, apertou lá atrás, aí vem o segredinho. Eu não uso isso aqui, essa peça. Ela só está aqui, porque eu não vou tirar daqui, porque eu corro risco de perder, e ela fica bonitinha aqui. Mas ela não está interferindo nada aqui na pressão, na minha esteira. O que eu uso? Primeiro, essa fita preta aqui ao redor, é para evitar que a pele rasgue na hora que eu estiver apertando. É fita isolante, e era dar uma maciez na caixa. Lá dentro da caixa, você pode ver, como ficou muito agudo, eu peguei e coloquei uma esponja aqui. Tinha outra esponja maior, só que saiu. Então, essa esponjinha aqui é ideal para filtrar essas frequências agudas demais, que saem, que era... Aquele zumbido. Deu para entender, né? Ficou meio gay esse zumbido aí, mas tudo bem. Ah, então bora lá. O segredo é isso aqui. A esteira está solta. Você pode ver aqui, ela está solta. Eu não estiquei ela, para não ficar aquele agudo chato. Simplesmente, eu apenas coloquei ela aqui, ela está solta. Está frouxa. Frouxinha. Não apertei. Olha lá, não apertei. Está aqui, olha. Como vocês podem ver, é só para apoiar mesmo. Mas está frouxa. E aí eu coloquei essa fita isolante aqui no meio. Porque aqui, se quiser dar uma apertadinha assim, pode colocar. Ou se quiser deixar um pouco assim. Se você dar uma apertadinha aqui, o som já vai mudar já. E eu coloquei essa fita isolante aqui no meio. E o som da caixa ficou maravilhoso. Ficou lindo. Todo mundo pergunta como que eu faço, o que que eu faço. É só isso. É só isso. Para quem... Se eu tiver um dia a oportunidade de colocar eu tocando com a minha bateria. E a caixa aqui. Aí eu mostro para vocês. E vocês vão avaliá-la. Beleza? Um abraço a todos. Espero que... Ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho